Oi gente voltei vou fazer trufas no copinho descartável com recheio de leite ninho antes de começar já vou pedindo para vocês que não são inscritos se inscreverem no meu canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu postar eu vou usar chocolate ao leite fracionado o recheio de leite ninho aproveitando vou mandar um beijo para Maria Claudilene de União dos Palmares Alagoas beijos vou colocar um pouco do chocolate na panela e vou levar para derreter no banho-maria e vocês tomam cuidado quando você estiver derretendo chocolate no banho-maria tá gente cuidado para não pingar nem um pinguinho de água dentro do chocolate tá eu sempre gosto de fazer no banho-maria porque é bem rápido para derreter gente visita e se inscreva no canal Jesus Cristo te fala lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês eu sempre deixo o link nos meus comentários já derreteu todo meu chocolate agora vou fazer as minhas trufas vou colocar aqui o chocolate no copinho descartável o meu copinho é de 50 ml tá gente é muito simples bem fácil é só fazer isso e preencher o copinho preencheu todo copinho eu vou colocar aqui mais um pouco depois que preenche todo copinho leva na geladeira por cinco minutinhos aí eu tiro para colocar uma segunda camada porque eu gosto bem grossinho e se vocês quiserem fazer só com a camada pode fazer mas fica bem fininho eu sempre gosto de fazer com duas depois que tira da geladeira ele fica assim durinho agora vou colocar uma segunda camada para ficar ficar grossinho é só fazer isso muito fácil bem simples de fazer mesmo e fica muito gostosa essa trufa no copinho coloquei a segunda camada agora vou levar na geladeira novamente por cinco minutinhos daqui a pouco eu volto para colocar o recheio já endureceu a segunda camada agora vou colocar aqui o meu recheio de leite ninho eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês tá gente desse recheio para vocês que ainda não viram e vou deixar o link de outros recheios para a trufa também tá é só colocar e fazer isso e agora eu vou colocar o chocolate por cima para cobrir e olha só que fácil que simples de fazer só fazer isso e pronto vou fazer mais um aqui vou terminar de fazer todas aqui daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês é quando vocês fazer assim que cobrir tá leva na geladeira por quatro horas ou menos de três horas já tá bom de tirar do copinho já ficaram prontas eu já tirei essas aqui do copinho olha só gente que simples de tirar do copinho bem fácil mesmo de tirar olha que delícia de trufa se vocês quiserem reutilizar o copinho para fazer novamente pode reutilizar olha só muito fácil mesmo bem simples mesmo agora chegou a melhor hora que é a hora de provar olha só que delícia que delícia olha só gente fica muito deliciosa bom demais esse recheio de leite ninho é muito gostoso muito saboroso bom demais se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí